Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na madrugada desta quinta-feira, 16 de fevereiro, três propriedades rurais foram atacadas por criminosos na estrada Cochilha Grande, interior do município de Arambaré. Segundo informações, 15 assaltantes teriam invadido três propriedades durante a madrugada, onde na primeira nada foi encontrado. Já na segunda propriedade, os indivíduos roubaram um trator e levaram reféns para a outra propriedade próxima. Chegando na terceira propriedade, os bandidos reuniram todos os reféns dentro de uma residência e os deixaram amarrados. Deste local, eles teriam levado mais dois tratores, somando três máquinas agrícolas roubadas. Estes veículos foram todos levados de caminhão pelos bandidos. As vítimas permaneceram trancadas durante toda a noite, sendo vigiadas pelos bandidos. A Polícia Civil registrou a ocorrência e colhe depoimento das vítimas para iniciar as investigações do caso. Até o momento, ninguém foi preso.